Música Recordar é viver diretamente do Carnaval de São Paulo com o apoio de TR7 Confecções Estou aqui com o Igor Sorriso, aí sim meu pretinho Seja bem vindo a Recordar é viver, você que é nosso padrinho Igor Eu tenho acompanhado muito os stories da Remocidade Alegre no Instagram E vejo que o canto da escola está afinado, né? Como que está sendo esse trabalho com a comunidade da Morada do Samba? Prazer imenso aqui com vocês mais uma vez A Remocidade Alegre é uma escola que sempre cantou forte Só que em 2020 a gente vai surpreender positivamente A gente vai cantar ainda mais forte A gente está intensificando esse canto Para a gente dar um grande show aqui no AMB Como tal, os segredos aí da Alá Musical, do seu time de canto Que é considerado um dos carros de som, dos melhores carros de som de São Paulo O que você pode falar que vocês vão fazer aí na Avenida de Diferente? Então, você vai ouvir hoje um gostinho do que a gente vai fazer pro Carnaval de 2020 É claro que depois do ensaio hoje a gente vai ajustar algumas coisas Vai parar as arestas, mas o trabalho está sendo bem conduzido, graças a Deus É isso aí, recordar a viver diretamente do Carnaval de São Paulo Porque a melhor escola de samba é a sua É isso aí, recordar a vida É isso aí, recordar a vida É isso aí, recordar a vida